O senhor acredita que Deus pede algo individualmente para nós, para que Ele cumpra em nós o seu propósito? Eu acredito. Por exemplo, futebol não é pecado. Você acredita que Deus pede para alguém, pare com o futebol porque eu quero efetuar o meu propósito na sua vida? Com certeza. Individualmente sim, né? A palavra de Deus é a profetia universal, a profecia universal, a palavra universal, essa ali é para todos. Mas é a promessa universal, mas tem uma promessa individual que Deus cumpre na vida de cada um. Eu concordo. Moisés teve uma, Davi teve outra, todos os homens da Bíblia, cada um deles tiveram uma promessa individual, um trabalho individual. Foi Simeão, pastor, Simeão que o Espírito Santo falou com ele que ele não morreria sem antes ver... Lucas 2, Jesus indo ser apresentado no tempo, o Espírito Santo falou com ele, você não morrerá. Aquela promessa foi para ele. Isso, exato, foi específica. Promessa universal, promessa individual. Agora, por que Deus nos pede? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe os nossos altares, que a gente tenta negar. Deus conhece as coisas que precisam ser retiradas da nossa vida, que a gente insiste em deixar escondidas. E naquele tempo falou, Jonas, você quer chegar? Então tá, então deixa isso aqui primeiro. Então se Deus nos pede uma coisa, você não precisa ficar... Ah, meu namorado, eu sei que meu casamento, eu estou tendo um relacionamento extra conjugal. Não, esse aqui é outro nível de pecado, né? Eu estou falando de coisas ainda que de altares, né? Sim, sim, sim. O que você gosta, a tentação domina o coração do homem. Tá forte isso aí, hein, rapaz? Tá forte, hein, pastor? O que acontece? O desejo vem... A gente tá mudando aqui já um pouquinho, depois a gente... Não, mas não mudou não. Vem o desejo da pessoa não abrir mão de uma coisa. Como que é? Vem o desejo, uma vontade... É como se fosse um pássaro voando sobre a cabeça da pessoa. Não sei que escritor que disse isso, foi um pai da igreja. O Martinho Lutero falou que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Isso. Mas você pode impedir que faça ninho. Que faça o ninho. E quando faz ninho, ele cria raízes ali, fica ali enraizado. E começa a gerar o quê? Depois que ele começa a gerar filhos, colocar ovos aqui, daqui a pouco vira uma alinhada. Daqui a pouco você é um terreno completo. Então, isso aqui, Deus quando pede alguma coisa nossa num tempo, é Deus nos livrando de algo lá na frente. Deus conduzindo uma rota lá na frente. Porque Satanás, ele não está preocupado em derrubar um crente do domingo para a segunda, assistindo um filme, fazendo alguma coisa, cometendo um erro, contando uma mentira. Ele está preocupado em desviar um crente um centímetro por ano, durante 50 anos, para que no final da sua trajetória ele seja totalmente desviado do seu caminho inicial. Busque, a palavra de Deus diz, busque pelas veredas antigas. Quais são as veredas antigas? Eu acho que o texto de Isaías ou Jeremias diz isso. As veredas antigas eram o caminho que Adão fazia no Éden, na presença do Senhor. Esse é o caminho. Ficai nele. Meu Deus, isso é forte. Até em Apocalipse, né? Lembra-te de onde caíste. Lembra-te. Ou seja, você precisa lembrar. Nem sempre você precisa lembrar. Porque o cara caiu não foi agora que está ali. Ele caiu hoje. Sansão, Sansão. Ele começou pecando lá no mel. Isso aí é interessante que o senhor falou. Lembra de onde caíste. É Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Ou seja, quem caiu ontem não precisa se esforçar para lembrar. É. Não. O cara já vem caindo há muito tempo. Então, precisa parar para fazer uma introspecção de onde foi que caiu. Tem tempo que a pessoa está caindo. Sabe o que é uma analogia interessante? Você já fizeram uma dieta de tirando doce para o sofá? Como? Tirando doce? Parar de comer açúcar? Eu já tentei. Olha o mistério. Eu já tentei, mas depois do outro dia eu estava... Eu estou nessa guerra aí, mas é difícil, hein? Olha só. A gente faz a dieta e começa tirando doce. No primeiro dia é muito difícil. No segundo dia é difícil de novo. E você vai batendo naquela batalha, 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 batalha. Uma dieta de qualquer comida. Difícil no começo. Depois chega uns 20 dias. Você já está acostumado. Aquele desejo, você já venceu. Aquela que te dominava, aquele desejo de comer doce intensa, você já venceu. Já dominou. Então, você fica tranquilo. Mas um dia, num almoço de família, chega aquela tia com aquele pudim. Sabe aquele pudim assembleano que parece aquelas muralhas de Jericó? E uns sete metros de altura, sete de largura, forte. Aquela cobertura de caramelo, chega aquele pudim e você come pudim de novo. Rapaz, que delícia. Você comeu do domingo. Daí na segunda-feira, rapaz, vontade de comer o docinho de novo, porque eu não comi. Daí você volta. Daí você come na segunda. Um pouquinho. Terça, mais um pouquinho. Quarta, você come dois pedaços. Quinta, quando passa um mês, você está comendo doce como você nunca comeu de novo. Por quê? Porque é gostoso comer doce. E o pecado? O pecado é prazeroso. É prazeroso, hein? Mas há quem diz por aí que o pecado, antes do pecado, vem a tentação, né? Mas a tentação é uma gotinha de veneno e um copo de milkshake, né? Ah, forte isso aí. Meu Deus. Meu Deus, isso aqui foi forte, hein? É. Uma gotinha de veneno e um copo de milkshake. É, porque daí é o pecado, né? Porque o pecado mata, irmão. É, mata. A tentação é atraente, é o milkshake, mas o pecado está ali. Está ali. Que é a gotinha de veneno, né? Isso ali. Só que tem pessoas que deixam ser escravizadas por conta do prazer do pecado a vida inteira, por abrir mão de prazeres momentâneos.